Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Equaciona. Sou o professor Paulo Pereira e nesse vídeo aqui a gente vai começar uma playlist nova. Questões Olímpicas. Vou resolver a questão de alguma Olimpíada. Normalmente vou trabalhar com o ObMap, claro. Então, se você curtir esse material, deixa a sua curtida para mim aqui no vídeo, verifica se está inscrito, se não estiver, inscreva-se. E agora, lápis e caneta e papel na mão, vão para a folha, vão matar a questão. Então, muito bem pessoal, essa questão aqui é da ObMap, tá bom? E ela trata de combinatória e probabilidade. Vamos fazer a leitura, então? Na figura, o círculo das centenas está dividido em três setores. Um semicircular e outros dois de mesma área. Cada um dos outros dois círculos está dividido em setores de mesma área. As setas nesses círculos, quando giradas, param ao acaso em algum setor, determinando o número de três algarismos. Por exemplo, na figura, elas determinam o número 331. Então, você girou essa seta, parou em cima do 3, formou aqui na centena, o número 3. Girou essa aqui, também parou em cima do 3, dezena, 3. E essa aqui é a unidade, parou em cima do 1. Beleza pessoal, qual é a probabilidade de que o número determinado pelas setas, após serem giradas, seja maior do que 260? E aí, quer dar uma chance para essa questão? Quer tentar fazer? Então, pode pausar o vídeo. Pensa um pouquinho nela, uma questão bem bonita, bem legal. E aí, depois você assiste a resolução aqui comigo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha, como eu quero que o número seja maior que 260, claramente não pode começar com 1. Então, cara, aqui a gente desiste do 1, esquece 1, beleza? Bom, se começar por 3, certamente vai ser um número 300 em alguma coisa, vai ser maior que esse. E aí, começando por 3, nas dezenas, tanto faz, pode ser qualquer número. Nas unidades, tanto faz também, pode ser qualquer número, porque vai ser um número 300 e pouco, 300 em alguma coisa, que é maior que o 260 com toda certeza. Bom, nesse caso aqui, vamos lá. Qual é a probabilidade, então, de começar com 3? Como o 3 é um setor que é metade do círculo, então ele tem 50% dessa área. Ou seja, a probabilidade de a seta ficar ali nessa região é 50% ou 1 em 2. Tranquilo, né? Quando a gente vem aqui para a dezena, pode dar qualquer número. Pode ser 1, 1, 3, 4, 5, 8, porque já está garantido, começando pelo 3, que vai ser maior que 260. Então, cair em qualquer número, claro, 100% de probabilidade, que a gente escreve isso como 1. Na unidade, a mesma coisa, pode cair em qualquer número. 100% de probabilidade, a gente escreve como 1, tá bom? E aí, multiplicando, pessoal, fica meio vezes 1, vezes 1, que é meio. Bom, por que eu multipliquei? Porque esse número é composto por centena e dezena e unidade. Esse E, em probabilidade, sempre é multiplicação. Bom, esse aqui é um dos casos. A gente tem outro caso. Pode ser esse caso ou o segundo caso. Qual é o segundo caso? Pode começar com 2. Mas aí, olha só, começando com 2, temos que ter cuidado, né? Colocando 2 aqui na centena, vai ser um número 200 e alguma coisa. Bom, se for começando com 1, com 3, com 4 e com 5, no meio, aliás, bom, aí vai ser menor que 260, porque, por exemplo, se for o 3, é 230 e pouco. Se for o 4, vai ser 240 e pouco. Então, você observa que, para superar o 260, só tem aqui o 8, que aí ficaria 280 e pouco, tá? Então, se iniciou com 2, tem que ser o 8 aqui, para que seja maior. Bom, aí vai ficar 280 e alguma coisa. Bom, na unidade, pode ser qualquer número, tá? Beleza? Então, a probabilidade disso acontecer é qual? Vamos lá. De cair no 2, olha, é 1 quarto, né? Aqui, você poderia imaginar, isso dividido em 4 partes, a gente tem 1 quarto aqui para cair no 2. Então, 1 quarto. E a probabilidade de cair no 8? Como a gente está dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais, o 8 é um deles, então, 1 quinto. E na unidade, pode ser qualquer número, então, a probabilidade de cair em qualquer um desses números é 100%. Vai cair em algum desses números. Então, em cima ficou 1, embaixo, 4 vezes 5, 20. Lembra que eu falei que o E você multiplica? No OU, você tem que somar. Então, a resposta vai ser a soma desses dois resultados, olha. 1 sobre 2, mais 1 sobre 20. Um jeito bem fácil de a gente resolver isso aqui é multiplicar essa fração aqui da frente por 10, em cima e embaixo. 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 2 é 20. Porque aí ficou tranquilão, né? Frações cujo denominador é igual, a gente repete aqui, olha, ele e soma em cima. 10 mais 1 é 11. Então, 11 sobre 20 é a nossa resposta. Como a gente quer em porcentagem, porcentagem é a fração que tem 100 embaixo, né? E aí, a gente pega aqui, é o seguinte, eu faço. Bom, eu estou em 20, né? Para chegar em 100, é só multiplicar por quanto, pessoal? Por 5. Mas, claro, faz a mesma coisa em cima, multiplica por 5 também. 11 vezes 5, 55. Pronto, 55 sobre 100, você sabe que é 55%. Show? 55%. Olha que maravilha, pessoal. Letra B. Era ou não era uma questão bem bonita, né? Questão olímpica aí, normalmente, traz-se questões bem contextualizadas, bem interessantes, bem bonitas. Espero que você tenha gostado, se isso aconteceu, mais uma vez, deixa a tua curtida para mim aqui nesse vídeo. Mostra que você quer ver mais vídeos assim, tá bom? E se você não for inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se que ajuda pra caramba, pessoal. Aqui tem vídeo praticamente todo dia, cerca de 2 vídeos por dia. Então, eu estou produzindo bastante aí para vocês, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu.